Eu espero que eles gostem, assim como desfrutem de todas as bandas que se apresentarão no decorrer do festival. Tem tanta gente bacana, tem rapa, tem detonautas, tem pra todos os gostos, todas as cores, todas as tribos. Então eu espero que eles se divirtam, assim como nós certamente traremos um pouquinho de diversão e aquela coisa recíproca, né? Você dá, você recebe, então se houver essa troca, será frutífera. O repertório que sua mãe vai apresentar nesse show e seu pai, vocês já conversaram, basicamente vai ser o quê? O repertório é... cada show tem uma surpresa, né? Eu não sei o que eles estão preparando, os velhos sempre chegam às 45 do segundo tempo e falam, ó, vai rolar essa. Mas a gente tem uma preparada especialmente pra esse festival, que é uma música... É uma versão que minha mãe fez pra uma música do Chuck Berry, que chama Memphis, Tennessee, que virou rapaz do Piauí. Então tocaremos especialmente no Piauí Pop. Obrigado, velho. Valeu. Obrigado.